E aí Salve galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e sim pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Story Mode Bom, a gente tinha parado nessa parte aqui A gente salvou, aliás, buscou o Magnus Lá da cidade de Boontown, né? Que foi toda destruída Pelo Eater, né? Então a gente vai dar continuidade nessa parte aqui Se vocês não viram os vídeos anteriores Clica aí na descrição, acessa a playlist Que vai estar todos os vídeos organizados Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no vídeo Maravilha pessoal, então a gente já Está voltando aqui, né? Para o templo Da Ordem da Pedra A gente conseguiu voltar com o Magnus Nossa pessoal, olha só Construíram Eita, nós Oh, quem vai lá? Oh, Jesse? Foi você? Lucas, você construiu tudo isso? Voltamos e deixe-nos entrar Lucas, você construiu tudo isso? Bem, sim Eu pensava que eu ia tentar fortificar o lugar, sabe? Boa É, ficou legal mesmo E nós trouxemos o Magnus Fantástico Quick, vamos lá Vocês nunca vão acreditar quem apareceu enquanto você estivesse vindo Olha o Gabriel, pessoal Gabriel voltou Olá, todo mundo É bom ver você Ele apareceu não há muito tempo antes de vocês Obrigado Meu amigo Você sempre foi um pedaço difícil para se manter Há, há É bom ver você É bom ver você também Você está conhecido Ah, e é especialmente bom ver você, Jesse Não acredito que nos encontrou Estão feliz que esteja bem Como você escapou Ah, cara Eu estou feliz que você esteja bem Cara Vou colocar essa opção aqui Se você não me derrubou Outras do Witherstorm Bem, vamos só não pensar Eu vim aqui para o templo Esperando contra a esperança Para encontrar outros sobrevivores Isso me faz feliz Onde está a Petra Sobrou algo do nosso lar Mas alguém escapou Vou perguntar sobre a Petra Vai que ele saiba alguma coisa Nossa, galera Será que a Petra morreu? Espero que não, hein Olha, é legal Isso não vai ficar bem Certo Ah, eu esqueci de mencionar Olivia foi um pouco Nossa, galera A Olivia foi buscar a Eligar E essa Eligar Mas parece que o Magno Não está gostando Nadinha disso, hein, pessoal Acho que eles A Eligar é a engenheira Isso é um problema Eu não sabia Isso é um problema Vamos perguntar para ele, né E isso é um problema? Você acredita que o seu cabelo é um problema Não sei o que eu estou trabalhando Com a Eligar Nossa, galera Parece que eles não se dão bem, hein Magnus e a Eligar Então, quem é você agora? E por que você trouxe ele com você? Tá Estou tentando reunir a Ordem da Pedra Vocês precisam se dar bem Magnus, é demais Estou reunindo a Ordem da Pedra Sou o Rei de Buntal Redstone Assistente Galera, estou abismado Com esse negócio Assistente Depois que eu pedi meu caso Ela concordou me levar Como assistente E voltar para ajudar Não é ruim, certo? Bizarro esse negócio De assistente E aí, pessoal Olá, Magnus A sua voz é exatamente A sua voz é tão agradável Como eu lembro O que é para dizer Não é de tudo Ah, minhas sentimentos É isso mesmo O que você vai usar Para salvar o mundo? Por que? Você está aqui para me dizer Como fazer melhor? Oh, eu nunca ia imaginar De fazer isso E você não pode fazer O clima ficou tenso Em vez de apenas De falar O clima ficou tenso Aqui, hein Tá, fique fora de solívia Magnus, relaxa Todos vocês parem Parem com isso Pode parar com essa briga aí, gente Parem de brigar Precisamos muito De poder de fogo Não é nada Que possamos controlar Parem de brigar Parem de brigar Parem de brigar Parem de brigar Então o que é que vamos fazer Achei que vocês fossem heróis Bora, vamos botar essa daqui Algo mais Algo mais forte Algo mais forte que dinamite Algo mais forte que dinamite Sim, sim, sim Eu já ouvi tudo sobre o F-bomb Antes O F-bomb? Sim O Sorin O F-bomb poderá destruir O F-bomb poderá destruir Achei que é fácil, hein, pessoal É fácil de localizar Só colocar um amuleto lá Só que aquela hora Não apareceu ele, né Apenas que ele está no Mapa Ou no final Mas É worth a chance Ele não estava no Mapa Aposto que podemos achá-los Como você não sabe Ele não estava no Mapa Ele não estava no Mapa Aquela hora, né, pessoal Então eu vou colocar essa opção aqui Que Mas se encaixa Então tá Eles querem que eu coloque o amuleto Mas antes eu vou falar aqui Com a Elegar Vamos falar com todos aqui Tá, então tudo indica Que a gente tem que ir atrás De Sorin, né O outro herói Tá, vamos falar com o Axel aqui Maravilha, pessoal Deixa eu clicar aqui no Lucas Vamos ver o que ele tem a dizer Você está indo muito bem Espero que Petra esteja viva Bom, mantenha calma Hora de ativar este Mapa Eita, galera Não deu tempo de clicar Mas beleza Maravilha Vamos falar aqui com o Magnus, né Esqueci dele Ei, Smallfry Não tem desculpa em admitir Que você não pode clicar isso Tá, então vamos lá Vamos ativar Vamos ativar aqui Colocar o amuleto primeiro, né Antes de ativar Beleza Agora a gente vai lá Utilizar As alavancas, né Então vamos lá Ah, tem a Peraí Volta aqui Tem a Olivia, né Esqueci de falar com a Olivia Vamos ver o que ela tem a dizer Vamos ver se tem alguma coisa a dizer É, tá Vamos lá então, pessoal Vamos lá ativar As alavancas aqui É, interruptor Na verdade Esse é o nome correto Então vamos lá Deixa eu apertar aqui Ativou os três, né Os três estão todos aqui Olha lá Olha lá É o Sorém, pessoal É o Sorém A gente conseguiu localizar Qual é o problema, então vamos Ele nos ajudará Então vamos, mano Vamos, vamos atrás de Sorém Eita, galera Que que é isso Nossa, pessoal Deve ser o Ivor Deve ser o Ivor Azul, isso não é bom Quem é isso? Isso não é bom 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 Ivor está indo para o Sorém Nós temos que se mover Não é muito longe Provavelmente podemos fazer No pé Perfeito Nós podemos esperar Até amanhã de manhã E viajar com a Sorém E risco E risco A gente está chegando Com nós Eu acho que eu tenho suficiente de Sorém Por um dia Muito obrigado Muito obrigado Porque se derrubado Em escuro Então a gente deve ir agora Ou esperar até amanhã Eu acho melhor ir agora Pessoal Melhor é agora Porque o Ivor Está chegando E está destruindo Muitas coisas Por mais que seja De noite É melhor ir agora Maravilha, pessoal Então a gente vai atrás De Sorém O outro herói Da Ordem da Pedra Parece que ele tem Uma super dinamite Que pode destruir Que pode destruir O Iter Então vamos lá Então vamos em busca De Sorém Ok, todos Vamos lá Jesse, certo? Oh, olá Nós não tivemos a chance De se acostumar De se adequar Isso Stit De se adequar Descer Você é um indivíduo Pichu Com monstros Eu faço o meu melhor Vamos ser humildes Aqui, pessoal Eu acho que é o meu melhor para manter todos seguros. Eu sempre posso apreciar a humildade. Eu gosto de você. Em qualquer caso, eu meio que queria que você fosse de manhã, né? Mas vamos de noite mesmo. E ele tá perguntando sobre a Olivia, né? Tá, Olivia gosta muito dela. Vamos ver aqui, ó. Ela é incrível, você deixa ela nervosa. Ela é meio sabe tudo. Vamos colocar ela é incrível, né? Vamos defender a nossa amiga. Olivia é uma dos meus melhores amigos. Ela é inteligente. Ela sempre tem um plano. É isso aí, Jess. Vamos defender a nossa amiga, né? Porque parece que ela tá colhendo outros olhos a elegar. Não para fazer isso awkward. Eu não sei. Eu só queria ir com o Axel em vez de, eu acho. Hum, isso é verdade, eu acho. Eu acho que vou fazer o meu melhor para não deixar isso me perdoar as minhas sentimentos. Ha! Jovem. Isso foi uma jovem. Eita, caraca, barulho de monstros, hein, pessoal? Eu não tinha pensado nesse detalhe à noite, né? Que noite tem mobs. Mas vamos destruir, vai ser de boa. Exatamente o que eu me preocupava e exatamente porquê. Nós deveríamos esperar até a manhã. Pelo menos o Witherstorm não está nos separando agora, ok? Galera, é melhor matar mobs do que matar o Wither, né? Vamos falar a verdade. Então vamos lá, vai ser fichinha matar esses mobs aqui. Então vamos que vamos. Tá, eu posso clicar com o botão direito aqui do mouse para trocar de arma, mas vamos com a espada mesmo. Vamos atacar esse zumbi. Ai, caraca, apertei muito cedo. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu virar esse aqui do lado. Errei de novo. Agora acertei, pessoal. Deixa eu virar. Boa, acerta. Beleza. Deixa eu soltar uma flechada nesse maluco aqui. Maravilha, pessoal. Muito bem. Ainda restam dois zumbis aqui. Nossa, estou apertando muito cedo, pessoal. Pera aí. Vou virar aqui. Boa, Jesse. Boa. Consegui acertar ele. Falta o último mob aqui para a gente. Então, maravilha. O Jesse conseguiu detonar com o mob. E a gente tem que sair logo daí, pessoal. Beleza, a gente conseguiu sair correndo, né? Parece que essa é a montanha onde o Soren vive. E beleza, a gente já está subindo ela. Então, a gente já está chegando onde o Soren está, né? O Ruben já chegou na frente. E olha só a porta, galera. Beleza, então. Conquista alcançada. Ganhei uma conquista aqui na Steam. E olha esse lugar, pessoal. O Soren realmente viveu aqui? É tão longe do... Nossa, que bonito. Pessoal, nossa. O Minecraft Story Mode me encanta muito com essas paisagens. Oxi. Parece que o Gabriel está estranho. Parece que está doente. Vocês viram ele tossindo meio que com vergonha, sei lá? Tá, o Ruben e o Jesse estão com medo, né, galera? De pular, ó. Beleza, ele pulou. Ai, caraca. Eu não apertei, pessoal. Eu ouvi sua voz e pensei que eu ia vir para ajudar. Ah, meu Deus. Nossa, galera. Como que a gente ia passar por esses... Isso foi imprudente. Obrigado por voltar. Onde estão os outros? Eles foram procurando por você. Eita. Cadê o Ruben? Nossa, galera. Olha esse Enderman. Agora tem que correr, velho. Esses bichos são muito fortes, pessoal. São muito fortes. Corre, Jesse. Corre, corre. Ah, deixa eu ir para o lado. Boa. Eita, caraca. Agora moiou, pessoal. Agora moiou, literalmente. Caiu num rio aqui, num lago. Sei lá o que é isso. Lucas pulou. Cadê o Ruben? Pula, Ruben. Pula, Ruben. Vai, vai, vai. Boa. Nossa, galera. Caraca. Será que a gente se afastou do pessoal? Ah, não. Eles estão lá, pessoal. Olha isso, pessoal. Não tem que ser quieto. É apenas um momento de fazer isso. E não tem que ser quieto. Magno já está discutindo com a Elegard, né? É isso. Eu vou. Uma vez mais, isso me passa para cuidar de tudo. Eu vou encontrar o Super TNT, eu mesmo. Oh, não, não, não. Você não tem que ser o que se paga. É isso. Eu vou. Tá. Os dois se afastaram, se separaram. Isso não é bom para a gente, hein, pessoal. É difícil escolher o gelado de半o, quando eles continuam com o gelado. Eles brigam muito, eles têm probleminhas. Esqueçam os dois. Eles brigam muito. Tem que colocar, né? Mas, espero, eles vão trabalhar com as coisas importantes. Nossa, pessoal, mas... Olha só essa paisagem. Tá, então eu vou ter que escolher um desses lugares, né? Ou eu vou com a Elegard ou eu vou com o Magnus. Tá, então... A Elegard foi pelo lado esquerdo e o Magnus pelo lado direito, né? Vamos andar aqui um pouco. Ah, vamos clicar aqui no Lucas. Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Olhar ou falar? Primeiro eu vou clicar em olhar. Tá, e agora eu vou clicar no Falar. Tá, vamos andar aqui, vamos clicar aqui no Axe e vamos conversar com ele. Oi, Gabriel. Olá, Jesse. Você está bem? Não parece que está bem o Gabriel, hein, pessoal? Está muito estranho isso aqui. Tá, vamos falar aqui com a Olivia. Ai, cliquei no olhar. Peraí, cliquei errado e vamos clicar no Falar. Conversar, né? Cadê? Usar. Nossa, mudou tudo. Ah, tá. Agora sim, conversar. Tá muito estranho, né? Então, pessoal, a gente vai escolher... Então, aqui foi o Magnus, né? Então, como eu já fui buscar o Magnus, então eu vou pelo lado da Elegard, né? Que é esse lado esquerdo aqui. Eu sinto melhor nesse lado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se encontro mais alguma coisa. Não precisa não, mas então vamos pra cá mesmo. Vamos seguir a Elegard agora, né? Gabriel, você está bem? Eu sei que não é o melhor momento, e eu não quero te preocupar, mas... Há algo que eu gostaria de discutir com o Magnus, então vamos se dividir, né? Então eu, o Gabriel e o Porquinho, né? Esqueci o nome dele. O Rubem, né? Vamos pelo lado esquerdo aqui. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui pra não ficar tão longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. A gente vai dar continuidade nesse vídeo aqui em breve, beleza? Peço desculpa pela minha voz hoje, galera, que eu estou um pouco resfriado, mas eu não posso deixar de gravar, beleza, pessoal? Então é isso. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho